Fala malta, tudo beleza? Tudo fixe? Então, fala galera então. Hoje é o seguinte, vou trazer pra vocês um jogo, novamente um jogo de hóquei em patins. Aqui em Paredes, eu acompanhei o jogo do sub-15, eles tem o sub-19 e tem o acima de 19 anos. Acima de 19 anos, eles já são sênior, eles não são profissionais ainda, mas eles já são considerados sênior. Se eu não me engano, no Brasil, quando se coloca a palavra sênior, é o mais velho, né? São times de pessoas mais velhas, às vezes até já aposentadas, esse tipo de coisa. Aqui, pelo que eu entendi, acima de 19 anos já são sênior. E quem me convidou pra acompanhar esse jogo foi a Ana Rodrigues. Ela é diretora, eu não sei se ela é diretora do time, desse time específico, ou se ela é diretora de todos os times de hóquei em patins. Então, daqui a pouco... Ah, outro detalhe. Esse jogo não vai ser lá na arena multiuso, como foi o jogo, aquele jogo que eu acompanhei com vocês. Esse, dessa vez, vai ser num colégio, aqui próximo, que também tem uma quadra poliesportiva. E a gente vai dar uma conferida pra ver como é que é a estrutura da quadra. Provavelmente deve ser bem legal também. Então, olha só. Quem chegou agora, se inscreve no canal, pra quem ainda não é inscrito, tá? Compartilha. Deixa um comentário aqui, o que achou desse vídeo. Vai nos outros vídeos, dá um confere, tá bom? Compartilha, como eu já falei. Deixa o like e ativa o sininho, porque senão o YouTube não vai te avisar quando a gente colocar vídeos novos, tá bom? Então, deixa eu ir lá, que o pessoal já tá me esperando. Tá quase na hora do jogo. Bom, como eu não conheço o lugar, eu tô meio perdido aqui. Mas, eu já tive a informação ali na porta de que é aqui mesmo. Ah, eu acho que é aqui mesmo, porque tem bastante carro parado aqui. Bom, eu acho que eu não estou totalmente perdido agora. Bom, teve início agora o segundo tempo. O Paredes continua na frente. E é isso aí. Vamos tentar manter o ritmo. O time tá jogando bem. O goleiro ali fez duas defesas muito boas, principalmente defendeu dois pênaltis. E vamos tentar manter o ritmo, pra tentar manter esse resultado aí. por que se agora, no meio do que eu tava falando, o time adversário acabou de fazer o primeiro gol. Mas é isso aí. Não vamos deixar nos abater, não, porque o resultado, ele vem. E o time tá jogando bem, tá entrosado, né? Porque parece que tá sempre jogador de futebol falando. Mas é isso aí, rapaz. Eu tô com medo aqui, que a bola vem aqui, rapaz, na velocidade. Daqui a pouco eu tomo uma bolada na cara aqui. Mas vamos lá. Vamos manter o resultado aí. Eu vou continuar acompanhando o jogo aqui. Valeu. O árbitro agora acabou de marcar um pênalti aqui pro Paredes. Né? Vamos ver quem é que vai marcar. Parece que quem vai bater esse pênalti agora é o número 44 aqui da equipe do Paredes. Vamos ver se ele vai converter isso aí. O placar agora é de 3 a 1. pro Paredes. O número 44 marcou o telas. Faltando pouco mais de 14 minutos pra acabar o segundo tempo, pra acabar o jogo. E o Paredes tá no ataque de novo. Bom, final de jogo. 5 a 1 pro Paredes. Se vocês puderam aí conferir mais um jogo dessa vez. O jogo do time sênior, pelo que me explicaram aqui, são os jogadores acima dos 19 anos. Se vocês puderam conferir no outro vídeo, é o time do sub-15, e esses já são acima de 19 anos. O jogo do time sênior, pelo que me disseram aqui, são os jogadores acima dos 19 anos. Se puderam ver aí, os jogadores vieram agradecer a presença dos jogadores mais novos, muito legal essa união do time aí, e agradeço muito a diretoria do time por ter convidado a gente a participar, poder dar um conferência nesse time de acima dos 19, que é um sênior, e sempre que puder a gente vai estar presente aí, então a gente está sempre presente aí no que der, aí acompanhar os moleques aí que jogaram no outro jogo. E para finalizar, deixo as palavras aí do técnico do time do Paredes, explicando um pouco mais do esporte, explicando a liga com que eles jogam, como é que é o projeto que eles têm aí aqui na cidade, tá bom? E mais uma vez, pedi para vocês compartilhar, se inscrever no canal, tá? Deixar aquele like, deixar aquele comentário, que a gente precisa dessa interação de vocês para manter sempre o canal vivo, poder levantar a moral do canal, e poder trazer mais conteúdos aí para vocês. Bom, obrigado para quem me assistiu o vídeo até o final, e pô, deixo o meu agradecimento aí do fundo do coração. Amém, gente, obrigado aí. Boa tarde, eu sou o Pedro Sousa, treinador e coordenador das camadas jovens do União Sport pelo Paredes. Nós hoje estamos aqui num jogo de hockey patins dos sénios da primeira divisão, da segunda divisão, que é a divisão em que nós estamos inseridos. Estamos ao meio da tabela, o nosso objetivo é tentar ficar na segunda divisão, para a Nayane. Conseguimos ter capacidades para chegar à primeira liga, à primeira divisão, que o hockey patins nacional só tem três divisões, terceira, segunda divisão e primeira. O hockey patins em paredes, o hockey patins tem tradições, tradições já há muitos anos, só que parou durante uns anos, e agora há cinco anos reativamos o hockey patins. Começámos com sénios, começámos com os miúdos a crescerem, desde no primeiro ano tivemos escolares, neste caso sub-11, tivemos sub-13 e tivemos sub-15. Neste momento o projeto está grande, está bom, temos muitos meninos na iniciação, temos sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19 e em crescendo. E a Nayane vamos fazendo as coisas direitinhas para que a coisa role e para que o clube cresça e é esse o nosso grande objetivo, é fazer crescer o União Suporte do Paredes, nomeadamente o hockey patins.